Olá, sou Remeca Meyer, Missy Major 2012. Estou aqui para desejar um ótimo fim de ano. E que no ano que está por vir, você realize todos os seus sonhos. Um feliz Natal e um ótimo ano novo. A TV UP, feita por você. A TV UP, feita por você.